Boa tarde a todos. Vamos retomar, então, a nossa oitava reunião público-ordinada da diretoria. Solicito, então, o secretário que chame o próximo item da pauta. Boa tarde. Informo que haverá mais uma pequena alteração na ordem anunciada no início da reunião, de forma que anunciarei o item 13, depois retomamos a ordem inicialmente prevista. Então, o item 13, processo 48.500.00.4997.2015-57, que trata de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Parnaíba I, geração de energia SA, e Parnaíba II, geração de energia SA, com vistas à não aplicação de multas previstas no Termo de Compromisso de Ajuste Conduta, TAC nº 1, de 2014, quanto à sanção por falta de combustível para as usinas termoelétricas Maranhão 3, 4 e 5. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Boa tarde a todos. A Parnaíba II é uma sociedade subsidiária da Eneva e sagrou-se vencedora do leilão nº 2, de 2011. Foi um leilão a menos 3, no qual comercializou a energia elétrica da usina termoelétrica denominada o Té Maranhão 3, constituída de duas unidades geradoras movidas a gás natural e a unidade geradora movida a vapor, em ciclo combinado, que totalizava 518,8 MW de capacidade instalada, localizada no município de Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. Os contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, celebrados pela Parnaíba II com as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em decorrência do referido leilão, tinham duração de 19 anos e 10 meses, estabeleciam o início do suprimento de 400 MW médios para 1º de março de 2014, com um degrau, quando havia o fechamento do ciclo, então para 450 MW médios, a partir de 1º de janeiro de 2015. Porém, até a data prevista para o início do suprimento, a UT Maranhão 3 encontrava-se em situação de teste e a fornecedora contratada, Parnaíba Gás Natural, não dispunha do combustível necessário para que a usina obtivesse sua liberação para a operação comercial. Em 11 de novembro de 2014, a ANEL e a Parnaíba II celebraram o TAC nº 1 para o coacionamento das obrigações previstas no CCAR da UT Maranhão 3. Conforme acertado, neste, as UTES Maranhão 4 e 5, ambas de propriedade da Parnaíba 1, geração de energia SA, também subsidiária da Enevo, passariam a disponibilizar seu combustível, o gás natural, para a UT Maranhão 3, no período entre 30 de novembro de 2014 e 30 de junho de 2016. Em maio de 2015, as empresas Parnaíba 1 e 2 protocolizaram o pedido requerendo a classificação das indisponibilidades ocorridas na UT Maranhão 3 como decorrentes de restrição temporária de água na usina e não de combustível e o expurgo de indisponibilidades referentes ao início da operação de teste da UT Maranhão 3. Em 15 de janeiro de 2016, a SRG se manifestou sobre os pedidos por intermédio da nota técnica nº 4. Pela carta nº 161, a CCA informou os montantes de penalidade por falta de combustível para o complexo Parnaíba, calculados para o período de dezembro de 2014 a outubro de 2015, com base em informações oriundas do ONS, que totalizavam pouco mais de R$ 183 milhões. Por meio de cartas sem número de 29 de janeiro de 2016, as empresas Parnaíba 1 e 2 requereram o anel à adoção de providências acauteladoras, a fim de assegurar que a CCE e o ONS se abstivessem de aplicar qualquer penalidade que implicasse na aplicação das penalidades antes da decisão de final da ANEL. Em 15 de fevereiro de 2016, o processo foi a mim distribuído e, no tocante ao pedido cautelar, a diretoria decidiu, por meio do despacho 781 de março de 2016, conhecer e dar provimento ao medida de providência cautelar interposto pela Parnaíba 1, geração de NGSA, e pela Parnaíba 2 para suspender a aplicação de penalidades previstas no termo de compromisso de ajuste de conduta TAC nº 1 de 2014, por falta de combustível para as usinas termoelétricas Maranhão 3, 4 e 5, incluindo a suspensão do termo de notificação 867 da CCE e determinar que a CCE e o ONS se abstivessem de aplicar qualquer medida que implicasse em penalidade por descumprimento do TAC antes da decisão final da diretoria do ANEL. E, para subsidiar a decisão final sobre o mérito, foi emitida a nota técnica conjunto nº 11 de 2017, em conjunto da SRG com a SFG, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se de um requerimento administrativo com o efeito de pedido de medida cautelar interposto pela Parnaíba 1 e 2, com vistas à classificação das indisponibilidades verificadas na UTE Maranhão 3 como decorrentes da irrestação temporária de água e não de combustível, e o expurgo de indisponibilidades referentes ao início de operação em teste da UTE Maranhão 3. Em relação ao primeiro ponto do mérito, que é a classificação da indisponibilidade, o TAC nº 1 estabeleceu as condições e os prazos para que o ajuste das obrigações de fornecimento de energia elétrica por parte da UTE Maranhão 3, previstas nos CCRs assinado pela Parnaíba Geração de Energia em decorrência do leilão 2, das seguintes termos. Então, tinha uma cláusula terceira que dizia que no período entre 30 de novembro de 2014 a 30 de junho de 2016, o combustível gás natural atualmente disponível para a UTE Maranhão 4 e para a UTE Maranhão 5 passará a ser disponibilizado para a UTE Maranhão 3 para fins de geração de energia elétrica nessa última. E de 2 de outubro de 2014 até 30 de novembro de 2014, a energia elétrica gerada em teste pela UTE Maranhão 3 será contabilizada pela Câmara de Comercialização de Energia e liquidada pela IDEM em favor da UTE Maranhão 3 em conformidade com as regras de comercialização vigentes. Na cláusula 4, as condições da cláusula 3 da geração de energia elétrica da UTE Maranhão 3 será contabilizada pela CCE para atendimento aos CCRs da UTE Maranhão 4 e 5. No entanto, no final de 2014, a setembro de 2015, a UTE Maranhão 3 operou com limitações por problemas de suprimento de água. Com a vazão dos postos significativamente inferior à vazão projetada. A turbina a vapor da UTE Maranhão 3 não pôde gerar na potência máxima, operando em alguns períodos com apenas metade do ciclo combinado. Na forma acertada pelo TAC, a configuração do complexo Parnaíba deveria ser composta por três turbinas a gás e uma turbina a vapor, que totalizava de potência instalada 687,6 megawatts. No entanto, durante o período de indisponibilidade de água, a configuração passou a se dar pelas três turbinas a gás e meia turbina a vapor, totalizando 597. Nessa configuração, fica evidente um déficit nominal de 90,6 megawatts na geração do complexo. Em fiscalização realizada em abril de 2016, a SFG havia constatado que a falta d'água para alimentação teria sido o principal fator que provocou a operação com restrição do final de 2014 até setembro de 2015. Também nessa oportunidade, quanto ao combustível, a SFG verificou que todas as usinas do complexo termoelétrico se encontravam com o despacho a plena carga de combustível, enquanto alguns postos dos campos, apesar de operacionais, encontravam-se fechados, evidenciando que a disponibilidade atual de gás era maior do que a demanda. A existência do combustível também foi demonstrada pelo agente quando de seu pedido de medida cautelar em favor do complexo Parnaíba, para suspender qualquer cobrança pelo alegado de cumprimento do TAC. Na decisão concessória da medida cautelar, a diretoria estipulou que, para a decisão final de mérito, seria necessário que a SFG e a SRG atestassem se, de fato, o combustível estaria disponível para a geração necessária ao cumprimento do TAC. Com esse propósito, as superintendências encaminharam os dados da Parnaíba Gás Natural à ANP, que confirmou que, de fato, o fornecimento de gás para a operação do complexo Parnaíba, no período mencionado, estava garantido. De posse a essa confirmação, a SRG e a SFG emitiram a nota técnica conjunta número 11, por intermédio da qual atestaram que, durante o período em que houve restrição de água, a disponibilidade do gás nos conjuntos das usinas do complexo Parnaíba esteve garantida em níveis suficientes para atendimento ao TAC. Aqui, por que isso é importante? Porque a função do TAC, de certa maneira, foi equacionar um problema decorrente da falta de combustível. Então, a penalidade associada com a confirmação de nova falta de combustível era muito mais gravosa do que as penalidades normais, ordinárias, de uma disponibilidade de usina. Então, aqui é importante saber o que causou a indisponibilidade para poder caracterizar quais serão os efeitos comerciais. Se se aplica a multa do TAC ou se se aplica as consequências normais das resoluções por indisponibilidade da ANEL. Em relação aos expurgos da UTE Maranhão 3, sobre essa questão, a gente consultou a SRG sobre a possibilidade de requerer o expurgo de indisponibilidade durante esse período na forma do item A do anexo na resolução 614, sem prejuízo da possibilidade da apresentação de pedido de expurgos de indisponibilidade por outros itens do anexo 1 da resolução 614. A SRG esclareceu que o refri do anexo estabelece taxativamente o rol de indisponibilidades passíveis de expurgos pela ANES, na apuração das taxas de indisponibilidade, e considerando que oficialmente a UTE Maranhão 3 se encontra em operação de teste, com o propósito de cumprir os termos do TAC, o INS não poderia utilizar o item A do anexo 1 da resolução 614 diretamente para desconsiderar as indisponibilidades. Na avaliação da superintendência, o correto seria associar as quantidades de horas expurgáveis das unidades geradoras da UTE Maranhão 3 às indisponibilidades da UTE Maranhão 4 e 5, pois somente essas têm compromisso de entrega de lastro. Isso implica dizer que quando a UTE Maranhão 3 entrar oficialmente em operação comercial, já terá utilizado parcial totalmente sua franquia de horas, estabelecidas no item do anexo A da resolução 614. Nesse sentido, foi requerido ao INS que simulasse os valores de TEIF e TEIP da seguinte situação, consideração do expurgo de 2.880 horas, 960 horas de cada unidade geradora da UTE Maranhão 3, aplicadas sobre as indisponibilidades referentes às unidades geradoras da UTE Maranhão 4 e 5, nos termos do item A do anexo 1 da resolução normativa 614. O INS informou que somente foi possível alocar, daquele montante de 2.880, 1.176,10 horas para o TE Maranhão 4 e 640 para o TE Maranhão 5, em substituição às indisponibilidades totais ocorridas nessas usinas desde a entrada na operação comercial. Nessas simulações, o INS considerou somente os eventos que as unidades geradoras estivessem desligadas. Portanto, o resultado encontrado para a simulação do TEIP-A e do TEIP estão representados na tabela abaixo, no caso das duas usinas, a Maranhão 4 e a 5, e considerando as taxas de indisponibilidades calculadas pelo INS referentes a julho de 2005, a gente tem aqui uma diferença. Então, os efeitos percentuais nas taxas de indisponibilidades em razão da simulação efetuada são os seguintes. Então, no TEIP-A, uma variação negativa é de menos 9% para o Maranhão 4 e no TEIP de menos 52%. No caso da Maranhão 5, é de menos 4 o TEIP-A e de menos 37 o TEIP. Então, em conclusão, do exposto fica evidenciado que as indisponibilidades de geração verificadas na UTI Maranhão 3, se derem razão de problemas com suprimento de água e não de combustível. Não se considera importante que tenha havido descumprimento do TAC neste particular. Ressalto, assinado obstante, que esse reconhecimento relativamente ao combustível não elide eventual responsabilização do agente por indisponibilidades programadas e forçadas a serem apuradas nos termos da Resolução Normativa 614. No tocante aos expurgos do item A do anexo 1, da Resolução 614, pode ser aplicada as unidades geradoras em teste da UTI Maranhão 3 durante a vigência do TAC, desde que seja associada a quantidade de horas passíveis de expurgo das unidades geradoras da UTI Maranhão 3 às indisponibilidades das UTI Maranhão 4 e 5, descontando essa quantidade da franquia de horas da UTI Maranhão 3, quando de sua entrada em operação comercial. Então, em face do exposto do que consta o processo 48500-04997-2015-57, voto por deferir o pedido da Parnaíba geração de NGSA e da Parnaíba 2 geração de NGSA para determinar ao operador nacional do sistema que, para efeitos de classificação, não considere como decorrentes de falta de combustíveis as inexponibilidades verificadas na UTI Maranhão 3 no período de dezembro de 14 a outubro de 15. Estabelecer que o item A do anexo 1 da Resolução 614 pode ser aplicado às unidades geradoras em teste da UTI Maranhão 3 durante a vigência do TAC, fazendo-se necessário, neste caso, que o INS associe a quantidade de horas passíveis de expurgo das unidades geradoras da UTI Maranhão 3 é o voto. Em discussão? Eu queria só fazer um destaque, doutor Tiago, da importância desse seu voto, porque esse TAC é o que eu considero um case de sucesso. Eu lembro que, nas dificuldades que se teve no passado, com relação à preocupação com as usinas, trata-se de um CV muito baixo, na época, era R$ 60,00 de megatório, se eu não me engano. E aí foi feito todo um esforço, não só por parte do agente, mas também pela ANEL, na compreensão, e uma grande preocupação com relação ao combustível. Foi preciso envolver aí a ANP e, consequentemente, a gente ter uma perspectiva de um potencial de combustível que pudesse não só operar as duas unidades, mas também conseguir fechar o ciclo. Então, acho que eu considero esse caso aí como um case de sucesso. E esse TAC é importante, quer dizer, e esse seu voto permite a gente deixar bem claro o que é combustível em disponibilidade por falta de combustível e o que é por falta de água. É uma consequência natural. Isso pode surgir em qualquer instalação. E também com relação à questão do expul. Portanto, eu acho que é didático, é esclarecedor e acertado parabéns aí pela condição desse processo. O relato para mim ficou muito claro e quando esse assunto surgiu, eu fiquei preocupado porque, olha, não é simplesmente o fato de estar indisponível por água, o que significa dizer que foi violado aquele externo do TAC. Então, isso aqui ficou muito claro aqui agora. Combustível é combustível, existe, não tem problema. Ao longo da operação da usina, poderá surgir outras questões, mas que em relação ao combustível, isso aí fica muito claro e deixa todo mundo muito convicto de que a decisão seria mais adequada. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por deferir o pedido da Parnaíba 1, geração de energia SA, e Parnaíba 2, geração de energia SA, para determinar a ONS que, para efeitos de classificação, não considere como decorrente de falta de combustíveis, as indisponibilidades verificadas na UT Maranhão 3, no período compreendido em dezembro de 2014 e outubro de 2015. E também decidiu por estabelecer que o item A, alinhado, o anexo 1 da resolução 614, de 3 de junho de 2014, pode ser aplicado às unidades geradoras em teste da UT Maranhão 3, durante a vigência do termo de compromisso de ajuste de condutos, TAC nº 1, 2014, fazendo, se necessário, neste caso, que a ONS associa a quantidade de horas passíveis de expulgo das unidades geradoras da UT Maranhão 3, às indisponibilidades das UTEs Maranhão 4 e 5, descontado essa quantidade da franquia de horas da UT Maranhão 3, quando de sua entrada em operação comercial. Próximo item.